Olha o carrinho do ônibus, diga aí os sabores aí. Napoleão, frox, mousseri, leite compensado, nata guaiaba e o chocolate. Leite o que? Leite compensado, nata guaiaba e chocolate. A entrevista aqui com a Isoléia B. Aldi Souza, 13 anos, também vai falar um pouco mais a respeito desta palestra que assistiu hoje. O que você achou da palestra? Olha, também assim não pode deixar a água parar, pneu igual eles fazem, sabe as coisas, né? Então eu também é igual, é igual, então não tenho o que falar, eu vou falar igual ela, assim, não tenho o que falar, assim. E eu também achei ele engraçado, né? Assim, é... Nossa, cara, tô nervosa, tô nervosa. E daí é igual, é igual. Assim, não pode deixar a água parada, assim, se tem algum sintoma, assim, tem que ir na farmácia, alguma coisa, só isso, então. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. Olha, é inacreditável. Olha, é inacreditável. Bom dia, olha lá, sabe. Aí, Isolírio, aqui o sistema é bruto, ó. É Ferrari contra a GTR, fuçado. Ah, na gente, vizé, 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 vizé. Nossa! Coloca no micro-ondas. Bem pouquinho, rapidinho, tá? Muito rapidinho. Bem pouquinho. Tá colocando aqui no micro-ondas, né, gente? Muito pouquinho. Apenas assim. Nossa! Pegamos um pouquinho. Aqui está a nossa torradinha, ok, gente? Também o xistinho. Nossa, meu coração tá celulado, né, Matilde? Ficou torradinho, ó, gente. Bem torradinho mesmo. Bem torradinho. E nós levamos para a escola para o seu seu lanchinho. Espero que tenham gostado depois desse xisto, ok, bicho? Tchau. Nossa! 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 Akei! Akei! para vocês uma tática que eu plantei aqui na pra milho o milharal inteiro e mãe pelo amor de deus mãe eu tô com a dor nas costas que eu dei um jeito ela falando no WhatsApp não tá nem isso e o que a gente vai fazer hein pega olha toma no teu compra é um mês do ganho dessa E aí 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 você me dá um chocolate não porque esse grupo é animada não é esse grupo é animada não é porque do mesmo jeito que ela cuidou da gente e nos amou quando a gente era pequeno nós vamos cuidar dela até o fim da vida dela essa mulher tá assim hoje sadia ela está assim aqui ainda porque a gente cuida dela a gente dá carinho a ela a 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